Em campo, as equipes do Pé de Ferro e do União e a equipe Master da Vila Guaporé acabou deixando escapar a terceira colocação do campeonato. Isto porque, nos minutos finais, a equipe do União empatou o jogo e acabou virando para 3x2 no oportunismo do meio campista Gildo Marques. Placar final, 3x2 para o União. Segundo Gildo, literalmente a equipe fez jus ao nome. A equipe, até o próprio nome já diz, é União. E quando nós temos União, tudo dá certo. Nós provamos aí, estava perdendo de 2x0, buscamos um empate e conseguimos virar o jogo no finalzinho. Isso que é importante, é União. O nome do time já diz União. E aquele gol ali, para fechar o placar? Ontológico. Fazia quanto tempo que você não fazia um gol? Sempre fiz, cara. No começo do campeonato eu fiz um gol. O Itamai sabe disso, bonito. E para fechar, outro. Agora é só comemorar? Só, só. É União, cara. Do lado da equipe do Pé de Ferro, não houve explicação sobre essa virada repentina no final do segundo tempo. Segundo o jogador Gilson Silveira, a questão é lógica. Vence quem marca os gols. Pois é, Celso. Isso faz parte do esporte, entendeu? Muitas das vezes aquele que se determina até o final, consegue. A gente lutou, mas infelizmente não foi dessa vez. Mas a gente está feliz de ter participado aí do campeonato. Agora a equipe demonstrou durante todo o jogo uma certa superioridade. É verdade, mas futebol é de si mesmo. Ganha quem faz gol.